Olá meus amores, tudo bom com vocês? Comigo tudo jóia, graças a Deus, eu sou a Yolanda Ferreiro, vocês estão no canal Siga Esse Cheiro e hoje é sábado, né? Sabadão e eu já vou gravar para vocês o perfume do sábado, mas eu queria aproveitar esse fimzinho de tarde e mostrar para vocês a beleza do jasmin do Caribe. Gente, é maravilhoso, não é? É uma simplicidade tão grande que essa flor tem, mas ao mesmo tempo ela é tão linda. E outra coisa, ela é fácil de pegar, qualquer pedacinho do jasmin do Caribe que você coloca no chão, ele pega. Gente, eu não canso de admirar a beleza dessa planta, dessa flor e ver a grandeza de Deus. Olha só, essas aqui vão dar flor. O ano inteiro dando flor, quem tem sabe, né? Jasmin do Caribe, muito lindo. Agora eu vou deixar uma pegadinha para vocês. Será que o perfume que eu vou usar hoje vai ter jasmin? O que vocês acham? E então, amores, descobriram qual perfume eu iria usar? Tá aqui, ó. Tem jasmin? Tem. Tem jasmin até no nome. É o White Jasmine da Zara, jasmin branco, né? Olha que maravilha, gente. É jasmin branco, eu achava que jasmin todos eram brancos, mas não. O jasmin manga, ele é amarelo, viu? O amarelo, assim, meio rosado, é lindo. Esse é o White Jasmine da Zara e é o perfume que eu estou usando agora à noite. Maravilhoso, fresco, tá calor, né? Então, eu tô usando esse perfume maravilhoso. E ele já tem resenha, tá, meus amores? Eu vou dar uma pincelada aqui, porque eu quero ser bem rapidinha, né? Pra não demorar muito com vocês nesse perfume do sábado. Ele é um floral feminino, foi lançado em 2011, por isso, né? Já tenho uma certa idade. Ele, a saída dele é bambu e maçã. O coração é jasmin claro, lírio do vale, frésia. E ele tem uns acordes verdes. Esses acordes verdes que ele tem, traz, assim, um certo frescor nele. A saída também do bambu traz um frescor. Ele é um perfume bem fresco, é um perfume ótimo. Agora, pra estação quente, né? Tórrida, que nós estamos vivendo. E o fundo dele é um fundo bem exótico, né? Tem nada mais, nada menos do que o âmbar cinzento. Eu falei sobre o âmbar cinzento em outro perfume, no vídeo passado. E agora, de novo, falando sobre o âmbar cinzento. Que dá um toque sensual o perfume, um certo calor. É maravilhoso. Eu quero falar pra vocês que ele lembra um outro perfume que eu tenho aqui na minha coleção. Que é o Noa, o Noa de Cacharel. Eu amo demais esse perfume. E entre o Noa e o Jasmine, eu fico com o Noa. Porque o Noa, ele fixa mais, exala bem mais. A casa Cacharel, ela é conhecida, né? Por esse potencial todo que ela tem. Mas, sem desmerecer, tá? O White Jasmine da Zara, que é um perfume super fresco. Ele tem ali aquela função de te refrescar, te deixar perfumada. Mas, não é aquela bomba, não é aquele perfume que exala e fixa horrores. Então, se você gosta do Noa de Cacharel, não tá encontrando ou tá achando muito caro? O White Jasmine faz muito bem, às vezes, do Noa de Cacharel, tá? Eu não tô dizendo que um substitui o outro. Isso é questão de gosto. Mas, eu quero dizer que os dois são muito parecidos mesmo. Muito parecido. O Noa de Cacharel e o White Jasmine da Zara. Vou ficando por aqui com o meu perfume do sábado. Eu espero que vocês tenham gostado. Inclusive, da brincadeira, né? Qual perfume que eu vou usar? Será que tem jasmin? Eu dei uma dica na abertura, né? Então, um beijo no coração de todos. Quem gostou, dá like, deixa comentário. Se você não é inscrito, corra pra cá. Venha fazer parte dessa família cheirosa. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.